A TV Alcance está em Santa Maria de Campos, presenciando aqui a realização das trocas iluminárias que estão aí apagadas na região de Santa Maria de Campos. Ao meu lado, o administrador da localidade, Ronaldo Marcelino. Ronaldo, bom dia! Bom dia, Francisco Polo, bom dia, tudo que é o Inávio, Santa Maria de Campos, que não está lá com a comunidade vizinha. Estamos aqui, Francisco Polo, trocando o campo, tem mais. Já é um pedido da comunidade, já há vários que tem. Nós viemos que botamos todas as armas, botamos LED, no ano passado, trocamos tudo. Mas, com o tempo, viemos retratar, refazer tudo. E aqui, em Santa Maria, nós estamos muito prontos e chamados. Eu calculo, mais ou menos, de 150 a 200, em Santa Maria, que é uma região perfeita. Não, muito atrapalho, isso é uma ordem do prefeito. O prefeito pediu para o prefeito, não disse nenhuma lâmpada para trás. Nós estamos querendo agradecer ao prefeito, o prefeito tem trabalhado muito, incansavelmente, liga quase sempre, vamos resolver esse governo em Santa Maria. Inclusive, eu vou dar uma notícia boa, que, se Deus quiser, eu acho que, até na festa, vem um pouquinho depois da festa, nós vamos asfaltar também da praça, chegando até aqui no infinitério. Como que o nosso amigo aqui está fazendo o trabalho também, o que eles pedem, a gente resolve, não? O cliente pede para eles, vamos para cá para o Lampo, então, iniciam para ajudar a gente, então, agradecer o prefeito, e você que a gente vai saber sempre disso, é muito bom, né? A secretaria veio rapidamente atender você. Essa é a secretaria? Essa é a secretaria que veio rapidinho atender a gente. Não vai ficar uma Lampo se quer para cá e se entrar para cá. Não, e vai às outras horas, se isso, não tem que ver se as copas fazem assim. Algumas redes sociais aí têm publicado, entrevistado pessoas, através de vídeos caseiros, sobre demora de troca de lâmpadas. O que você pode dizer sobre isso? Acontece ou não acontece? Ou por que que pode acontecer? Na verdade, São José Paulo, o nosso município é muito grande. Nosso município começa lá na Serrinha, termina aqui no Estadio, em Santo Eduardo, em Vista e Comissão. Então, a demanda é muita. O negócio não tem como. Eu, às vezes, congresso com o prefeito da reunião, nas redes de reunião do nosso, eu entendo ele, porque são quantos, imagina quantos pontos nós temos? São mais de 40 mil pontos que tem no município todinho. Então, trocou lá na Serrinha, daqui a pouco daqui, está queimada, volta de novo na Serrinha, agora o que aconteceu? A secretária, a secretária, nós estamos resolvendo. Você veio em Santa Maria? Nós vamos todos falando em Santa Maria. Vamos para o Santinho, nós vamos para o Santinho. Com certeza que daqui a dois, três dias, cinco dias, vai ter uma lâmpada. Vai ter um incidente, um fio rebenta, ao invés de um relâmpago, vai ter mais. Isso não é uma lâmpada. Vai ser constante, nós temos que cuidar da situação. Vai demorar um pouquinho, porque o município de nós é um município diferente, é grande demais. Não um municípiozinho pequeno, que você vai lá para um dia, resolve tudo. Eu falei, o município que vem lá na Serrinha, termina caro um casinho. Imagina só. E é só lá, precisam várias coisas. São quantas ruas que tem que fazer, quantos buracos, mas o prefeito está trabalhando incansavelmente. Eu acredito que esse da hora para frente, nós vamos no nosso interior aqui, que já realizou bastante todo o centro, o nosso interior aqui vai virar um brinco. Pode ter certeza. Então, capaz desse mandado, desse nosso prefeito aí, vai ter poucas coisas para reclamar. Vai ter, mas muito pouca coisa. De jeito que nós pegamos a cidade. E é um caos. O jeito que está hoje, a gente pode ter que estar no nosso trabalho. Né, eu filho? E nós estamos presenciando aqui agora a troca de mais uma luminária aqui nessa rua, próximo ao cemitério de Santa Maria de Campos, onde a realização das trocas de luminárias está sendo feita aí pela secretaria que administra essa área. Ronaldo, eu só quero te fazer uma pergunta. Por que que pessoas vão às redes sociais, como a TV Alcance pode acompanhar, para dizer um pouco ao contrário do que acontece na realidade de uma prefeitura em um distrito, num município que é tão grande? Porque a serrinha que você citou, nós estamos em Santa Maria de Campos, é após Campos do Itacazes, e o final do município fica na localidade de Santo Eduardo, no município ali de Vizapô, o município de Bom Jesus. Por que pessoas vão às redes sociais trazer assim, palavras ou matérias que muitas das vezes não são dito a realidade de uma prefeitura? Não, pessoal, eu só acabei de falar, as pessoas hoje, a rede social é muito fácil, qualquer um que me põe em vinho e começa se achando, achando que ele... Que é um repórter? Ele que é um repórter. Aí vai para a rua, que acontece aí, vai jogando piadinho, o povo do povo, o povo do mundo da prefeitura, da nossa comunidade, o povo do interior, ele tem que se acumular, se enxergar, ver mais as notícias, ver direito, não quero ver as redes sociais, às vezes nem essas, porque é o seguinte, como eu sou representante do governo aqui, é todo dia porrada, criou um buraco ali, Ronaldo, tem uma pessoa bateu no cavalo lá, Ronaldo, a gente não consegue, como o município é muito grande, começa lá na Serrenca, chegando em Macaé, tirando aqui para o seu lugar, tem como dar conta de tudo, e já todo mundo trabalhando, tem a intenção de trabalhar, trabalhar para poder resolver, pode trabalhar, trabalhar para fazer o melhor para a comunidade, a gente não vai continuar, o senhor, as redes sociais aí, chegamos dois malucos da vida, e começam a falar bobagem, é para o povo acreditar, chama a gente, conversa com a gente, Ronaldo, você representa ali, Luiz, eu queria que você representasse ali, está faltando, vamos postar para a perna, não acredita esse povo não, acredita a gente, que a gente está aqui para trabalhar, e sabemos o que o prefeito quer fazer, entendeu? A TV Alcance foi convidada, e veio a localidade, para trazer à tona, e também desmentir, umas fake news, que muitas das vezes, são postadas em redes sociais, eu sou Francisco Paulo, e esta é a TV Alcance, sempre perto de você. A TV Alcance, a TV Alcance, a TV Alcance, e a TV Alcance, Obrigado.